Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês mais um react aí, tá? E dessa vez é da fase Awesome, uma fase aí de Super Mario World Então quem conhece essa fase aí, sabe que ela é um pouco difícil de passar E eu achei na internet um cara que conseguiu passar ela, digamos assim, que lindamente O nome do canal é Panga e Panga, tem vários gameplays de Super Mario World lá E são só gameplays assim que você, deixa você assim de queixo caído, assim, o jeito que os caras jogam Eu não sei se é o cara mesmo que faz a pelude dos vídeos, ou ele, sei lá o que ele faz Se ele pega vídeos de gente jogando e coloca na internet, mas eu imagino que seja vídeos dele mesmo Ele, jogatinas dele que ele coloca aqui Então acessem aí, ó, Panga e Panga, tá? Você vai encontrar também esse vídeo lá no canal dele, lá É, que você pode ver sem as narrações minhas, tá? Aqui eu vou colocar a narração, tá? Até porque é um react também e eu tenho que falar alguma coisa Tá, então vamos dar um gameplay aqui pra gente ver Vocês vão ver como é incrível como o cara, ele consegue passar essa fase aqui De uma maneira surpreendente, tá? Então, ó, é uma fase de gelo Logo no começo eu já falei uma coisa incrível ali, ó Não sei como que ele ressurgiu das cinzas lá, debaixo do gelo e conseguiu se levantar ainda Aí olha só pra você ver, ó Aí perdeu o Yoshi Dá uma escorregadinha pra lá e pra cá Já monta no Yoshi de novo Ali ele tá com a tartaruguinha na boca E olha o jeito que ele voa ali com o Yoshi, cara Voa de costa O negócio é impressionante mesmo Ali perdeu, do mesmo forma Já matou lá o outro lá do outro lado Olha o que o cara faz, é impressionante Pegou, soltou o IP Essa fase aqui dessa parte aqui do gelo Que ele é muito difícil de passar Porque a gente tem as plataformas aqui que elas são escorregadias Tem aqui os bloquinhos aqui que também Por causa de gelo, são escorregadios E tem vários inimigos na tela aqui, ó Como vocês podem ver Então é muito difícil vocês passarem essa fase aqui Eu inclusive até esses dias atrás Eu zerei Super Mario World E postei bastante gameplays aqui no canal de... É... Das fases que eu passei Então nessa parte aqui Eu tive que pegar o Iaxazupo e passar voando aqui Porque é muito difícil Eu não conseguia passar Então aqui ele passa de uma forma assim Veja só o jeito que ele passa essa fase aqui Pega os inimigos ali Pega, joga, ele vai pegar o Yoshi de novo Impressionante o jeito que ele pega o Yoshi Ele repultou Cara, é... Negócio... Surpreendente Eu só não entendi como ele passou Ele... Não sei se foi o... Os tirinhos ali que ele jogou Que bateu lá Não entendi Como ele fez pra... Passar ali sem cruzar A linha de chegada aqui Impressionante Então se você gostou Você pode acessar mais... É... Acessar o canal aí Panga e Panga no YouTube Tá? Tem vários outros gameplays aqui, ó Surpreendente O jeito que o cara joga aqui Mostrando É... É muito legal de ver isso aqui Então tá aqui, ó Vou deixar o link aí na descrição Pra vocês darem uma olhada Tá? O cara aí tem 67 mil Inscritos Tá? Só gameplay da pesada mesmo Só gameplay legal de se ver Mas é isso aí Então pessoal É... Queria mostrar esse gameplay pra vocês Tá? Espero que vocês... É... Tenham gostado Tá? E não se esqueçam de deixar aquele like aí pra reforçar Tá? Pra deixar o canal mais forte E para que a gente possa crescer mais E trazer mais vídeos pra vocês também Tá? Se estiver aqui pela primeira vez Se inscreva no canal A gente vai ficando por aqui Até mais E... Beijo do nego Tchau 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 Obrigado.